Oi, eu sou a Natália e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um cantinho em vassouras no Rio de Janeiro que é muito especial para quem gosta de história e é fã de Cazuza. Se você é fã de Cazuza, você com certeza vai querer conhecer o Centro Cultural Cazuza que tem sede na antiga casa da mãe do cantor e que é perfeito para você conhecer um pouquinho da história dele. Primeiramente, sejam bem-vindos ao Centro Cultural Cazuza, prazer, meu nome é Wallace, eu vou guiá-las pela casa. Nós temos no primeiro piso uma exposição de quadros do artista daqui da cidade chamado Ivo Avelar. Esse casarão é de 1845 do século XIX, teve um processo construtivo que demorou 5 anos para poder levantar a casa já que todas as paredes da casa são de pau a pique. Por isso, nossas paredes são mais grossas, não temos colunas de sustentação, porque elas são de pau a pique. Ela não foi construída para ser uma casa de barões, que mesmo ela tendo 27 janelas e 16 fômodos, ela era considerada pequena para os padrões das casas dos barões da época. E como vassouras era a princesinha do café, onde 80% do café que rodava pelo Brasil e era exportado saia de vassouras, essa casa foi construída para ser um centro comercial, para reuniões cafeeiras dos exportadores de café. Ela foi assim durante um tempo e foi se passando de mão em mão até chegar a um morador da cidade que na década de 70 resolveu comprar essa casa para morar com sua esposa. Só que ela não aceitou morar na casa, não se sabe os motivos, ela bateu o pé que não queria, ele fechou a casa e foi embora. A prefeitura vendo que ia se perder a casa, pois ela estava fechada e deteriorando, procurou um morador, fez um acordo, cedeu o terreno da prefeitura e incorporou o casarão ao município e ficou sendo da cidade de vassouras. Em meados da década de 90, a prefeitura montou nesse casarão a Casa de Cultura Presidente Tancredo Neves e foi-se como Casa de Cultura até meados de 2012, 2013, onde a casa sofreu uma infestação de cupins. Vassouras tinha seis tipos diferentes de cupim e todos os seis atacaram a casa ao mesmo tempo. Então, a casa estava literalmente caindo, porque o forro é de madeiro, o piso, as paredes. Então, a casa teve que ser fechada e ficou fechada até meados de 2016, onde entra a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, na história. Porque ela tinha um vínculo com a casa, esse vínculo, ela nasceu nessa casa. A mãe do Cazuza nasceu mais precisamente nesse cômodo, ali onde está o piano. O piano demarca o local de nascimento dela, pois aqui era um pensionato. E a irmã da sua mãe morava aqui. Então, a mãe da Lucinha, grávida, para o Rio de Janeiro, não queria ter sua filha no Rio, veio para a Casa das Mães Vassouras e Lucinha nasceu nesse cômodo. Outro vínculo é com essa do busto, que é a Maria José Angel de Araújo, que é a avó paterna do Cazuza. Ela era uma pernão do piano, veio para a Vassouras para tratar de uma doença respiratória de seu marido, pois dizia-se que no interior o ar era mais respirável, então ele teria uma melhor qualidade de vida. E ela era uma educadora. Chegando aqui, ela vendo a dificuldade das pessoas daqui de ter uma formação, montou nessa casa também o primeiro ginásio masculino da cidade de Vassouras. Outro vínculo com a cidade, Lucinha conheceu o João Araújo, pai de Cazuza, nessa praça. Eles se conheceram, se apaixonaram e dessa união veio para Cazuza. Então, por ela ter esses vínculos com a casa, ela procurou a prefeitura e ofereceu uma parceria público-privada para a reforma e restauro da casa. A prefeitura aceitou, foi doada uma quantia em dinheiro, fez-se o restauro da casa e ela fez um pedido, já que não funcionávamos mais com o Centro Casa de Cultura, a Presidenta Credo Neve. Se poderia mudar para Centro Cultural Cazuza. A prefeitura aceitou, então, em 11 de maio de 2018, reinauguramos a casa com o Centro Cultural Cazuza e por isso abrigamos o Museu Permanente da História de Vida do Cazuza no segundo piso, que vocês vão poder acompanhar daqui a pouquinho, tá bom? Esse é um mostrativo que as paredes da casa são todas escravidas. Toda a extensão da casa, as paredes por dentro, são assim. No segundo piso, tem um parecido com esse, um mostrativo, que tem bambus, porque como era o segundo piso, tinha mais bambu para as paredes serem mais leves. E vocês olhando, vai dar para ver a ação do efeito do cupim, pois a madeira está toda furadinha mesmo. Então, se não tivesse sido feita uma reforma, hoje não teríamos casarão para vocês poderem visitar. É verdade. É verdade. A expressão feito nas coxas veio dessas telhas, porque como eram os cravos que faziam, as escravos não eram todas do mesmo tamanho. Então, saiam uma telha de cada tamanho, despadronizadas. Então, hoje, quando se faz uma coisa que não tem um padrão correto, saiu um pouco de cada coisa, ah, foi feito nas coxas por causa dessas telhas. Que legal, é uma boicinha, é verdade. E a gente, muitas vezes, não sabe por quê, né? Essas cadeiras eram masculinas, sabemos porque as cadeiras para homens tinham apoio de braço e as cadeiras para mulheres não tinham. Por quê? Porque as mulheres usavam aqueles vestidos grandes, com aqueles arcos, então elas não caberiam nas cadeiras com o braço. Por isso que somente cadeiras para homens tinham apoio de braço. E o interessante nessa mesa, são essas partes maiores. Eram feitas assim, para que quando você colocasse a cadeira, você só colverse ali, o seu corpo ali, certinho ali, e evitasse que você tentasse roubar durante as partidas. Passar carta por baixo da mesa, tentar fazer qualquer tipo de roubo, de roubalheira durante as partidas. Por isso que elas têm essas partes maiores ainda. E, como eu disse para você ali, esse é o piso original da casa. Dá para perceber a diferença ao pisar nele, que ele está lá em balança. O barco que eu te falei. É, a cor é diferente até do que sofreu um processo de resinamento lá. Casusa nasceu em 4 de abril de 58 e faleceu em 7 de julho de 90. Eu tive contato com a cidade até uns 13, 14 anos. Com a casa não existe nenhum registro, apenas Lucinha, que nasceu nessa casa, patrocinando a reforma do restaurante em 2017, reabrindo em 2018, então, como centro cultural casuza, para perpetuar a história da família, aonde ela nasceu, e a obra do filho coeta que é o corpo. Nesse meio do caminho, nesses 52 anos de vida, em 87 surge a AIDS, o que realmente muda a sua forma de agir, de pensar, de viver. Naquele momento, não existia nada significativo de medicina no Brasil. Como eles tinham uma condição financeira um pouco melhor, foram várias vezes amostras, atrás da única experiência, chamada AZT, que seria o coquetel que chegaria ao Brasil em 91, aonde ela já teria falecido. E o casuza foi a ponte, de falar assim, o Chuchun com problema, para uma solução. Naquela época, a AIDS era realmente uma doença mortal. Hoje, é uma doença crônica, existe o remédio, existe o tratamento, porém, ainda não existe a cura. É bem interessante a gente pontuar isso, porque é bem válido. Vou falar sobre o casuza poeta, porque o casuza não era cantor, ele era letrista. Então, ele tinha várias, tem ainda muitas composições que marcam a nossa vida, no decorrer da adolescência, que ela só faz teatro do circo voador, aonde, nesse burburinho todo com S. Bel Jaime, que apresenta, ele é um frejá, surgiu, então, o Barão Vermelho. Foram dez anos consecutivos de sucesso, e com influência de jazz, de blues, de rock, que ele lembra esse pessoal do Barão, eles não acham interessante, então, que eles não seguem a carreira solo. Nasceu os cinco discos, no decorrer dessa carreira solo, muito válido, por sinal. Depois eu vou falar sobre eles. Alguns troféus, como intérprete, conjunto da obra, todo o projeto, banda. O filme vem em 2004, é um filme muito interessante, é onde realmente a Lucinha fala, que as usam como um ser humano, com as questões de drogas e álcool, da sua bissexualidade, das questões de higiene e humor, fortíssimo, nas músicas, e da do Edson. É muito bacana. Cazuza significa moleque travesso. É uma gíria, o nome destino, a avó Maria José Rangel de Araújo, é o nome destino, e disse assim, o Lucinha, aí vem o Cazuza, que significa moleque travesso, e realmente, a voz, que o pioneta, foi um furacão, né? O nome dele é Genovo de Miranda Araújo Neto, que seria o nome, que foi o nome do avô dele, que foi dado em homenagem, ao avô. E aqui, a sala dos corres da Silva, que foi a Marinaldo de Cazuza, que era uma pessoa que estimulava bastante a arte da Cazuza, a apoiadora. Esse aqui é o treino de Nau da Casa, de século XIX. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.